O acidente foi registrado por volta das quatro e meia da tarde, no cruzamento das ruas Iguaçu e Aimoré. A colisão envolveu um Onix e um Kia Soul. Com a batida, o condutor do Onix precisou ser atendido. O SEAT do Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou atendimento à vítima. O rapaz foi encaminhado à UPA com ferimentos considerados leves.